E aí, meus queridos amigos e amigas que acompanham a Escola de Ciências da Vida pelo Facebook e pelo YouTube? Tranquilaço! Na nossa 17ª aula de farmacologia, vamos encerrar essa parte de antagonistas muscarínicos, mostrando os efeitos adversos causados por esses fármacos e a parte toxicológica. Então, especificamente, vamos falar um pouquinho das considerações gerais sobre os efeitos adversos e a toxicologia desses fármacos, mostrar os efeitos adversos e as contraindicações, que eu vou citar para vocês em alguns casos, e, por fim, mostrar a toxicologia no momento que o indivíduo se intoxica com esses fármacos, o que acontece e quais as prováveis medidas a serem tomadas quando ocorre este evento. Então, vamos começar aqui falando o seguinte. Assim como os agonistas muscarínicos, os antagonistas muscarínicos irão afetar todos os órgãos que são enervados pelo sistema nervoso parasimpático e também vai afetar algumas regiões do sistema nervoso central. Desta forma, podemos predizer os efeitos adversos destes fármacos, sabendo o que ocorre quando há inibição dos receptores muscarínicos. Então, veja, se nós soubermos muito bem a fisiologia do sistema nervoso parasimpático e o que acontece quando promove a estimulação dos receptores muscarínicos, fica fácil nós entendermos o que vai acontecer se nós bloquearmos estes receptores, visto que o bloqueio deles vai promover um efeito reverso, um efeito antagônico. Isso é fácil de predizer. E a gente pode dizer que a maioria dos efeitos causados pelos antagonistas muscarínicos, a gente pode observar os efeitos que são causados pela tropina, visto que eu já falei para vocês em aulas anteriores que ela é o fármaco de referência. E o que acontece com efeitos adversos utilizando a tropina, acontece também utilizando os outros fármacos. Então, vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente nos efeitos adversos, mostrar os órgãos e sistemas afetados, os principais. Nós temos aí coração, circulação, sistema respiratórios, olhos, trato gastrointestinal, glândulas, aí pode ser a glândula salivar, como as glândulas sudoríporas, trato urinário e o sistema nervoso central. Vamos dar uma olhadinha no que vai acontecer com esses sistemas quando eles não são o alvo terapêutico, qual o efeito adverso que vai ser observado. Vamos começar olhando aqui o coração. Em muitos casos, o uso dos antagonistas muscarínicos vai promover a alteração da frequência cardíaca. Aí eu coloquei para vocês que pode acontecer ou taquicardia ou bradicardia. Só que a bradicardia eu coloquei um asterisco ali e vou explicar para vocês. Bom, na taquicardia, já é um evento clássico de bloqueio dos receptores muscarínicos, como a ativação do sistema nervoso parasimpático no coração promove bradicardia. O bloqueio vai causar a taquicardia. Só que, em alguns casos, pode acontecer os efeitos adversos paradoxais dos antagonistas muscarínicos, que vai ter o bloqueio dos receptores pré-sinápticos lá nos neurônios pós-ganglionares. E aí, o bloqueio dos receptores muscarínicos lá naquela região vai aumentar a liberação de acetilcolina no órgão feitor para sinalizar no receptor muscarínico pós-sináptico. E aí, a acetilcolina sinalizando, ele vai causar uma diminuição da frequência cardíaca. Tudo isso vai depender muito da dose na qual o fármaco for empregado no indivíduo. Então, indivíduos que têm insuficiência cardíaca, dependendo da dose, pode causar uma bradicardia e ter problemas aí, diminuição do aporte de oxigênio nos tecidos e causar um problema bem sério para o indivíduo. Na circulação, nós podemos dizer que a tropina em doses tóxicas pode promover a dilatação de vasos cutâneos. Por que em doses tóxicas? Porque, veja, os vasos sanguíneos, de um modo geral, eles não recebem inervação parasimpática. Então, não há um estímulo específico dos receptores muscarínicos nas células do endotélio. Mas veja, células que estão adjacentes ali e que possuem o receptor muscarínico, uma estimulação excessiva causando efeitos paradoxais e estimulando os receptores muscarínicos adjacentes, vão promover a liberação de NO, ou óxido nitro, pelas células endoteliais. E aí, isso vai acometer principalmente os vasos cutâneos, vasos sanguíneos cutâneos, que vai promover uma dilatação severa. Aí, o que vai acontecer? O indivíduo vai apresentar características de ruborização, vai ficar com a pele toda avermelhada e quente, que a gente vai dar uma olhadinha aí nos efeitos tóxicos. Mas isso pode acontecer quando se utiliza uma dose tóxica, principalmente de atropina. No sistema respiratório, nós vamos ter uma broncodilatação e diminuição das secreções broncotraqueais, ou seja, o indivíduo vai ficar com o pulmão sem a produção de secreções para filtrar o ar, para umedecê-lo, e isso pode causar uma irritação brônquica, ter problemas para o indivíduo respirar de maneira decente, causar uma irritação na mucosa do pulmão e causar, eventualmente, uma lesão. Então, indivíduos que já têm problemas de produção de secreção nos brônquios, não é recomendado o uso dos antagonistas muscarínicos. No caso, utilizado para o sistema respiratório, nós temos o hipratrópio e o teotrópio. Os outros também podem causar esses eventos, dependendo da sua concentração. Nos olhos, nós podemos ter a condição de midriase, que é a dilatação da própria pupila, mas isso não seria bem um efeito adverso, porque isso, se direcionado a um indivíduo, como uso tópico, é um efeito esperado, mas, como eu falei para vocês, o uso da preenzepina para o tratamento de úlceras pépticas, úlceras gástricas, pode causar a midriase e causar esses eventos, que é a fotofobia e turvação da visão para com objetos próximos. Ou seja, a fotofobia é a irritabilidade quando se expõem os olhos à luz. Então, o indivíduo não suporta olhar à luz, porque isso vai causar uma irritação nos olhos. E quando ocorre uma dilatação muito grande da pupila, os objetos que estão próximos, eles passam a ficar turvados e muito pequenos, de modo que isso favoreça a visão para longe. Por isso que a dilatação da pupila serve para diagnosticar problemas relacionados com miopia ou astigmatismo. Mas, numa condição com um efeito adverso, tratando úlcera péptica, pode-se observar problemas relacionados com a visão, e isso prejudica o indivíduo no discorrer das suas atividades diárias. No trato gastrointestinal, nós temos um efeito antiespasmódico e inibição da motilidade do estômago, porque isso serve para tratar as úlceras gástricas. Só que, numa condição que o indivíduo está utilizando, os antagonistas muscarínicos, para outra condição, a diminuição da motilidade do estômago e a atividade espasmódica do estômago vai fazer com que ele tenha menor capacidade de digestão. Então, ele vai sentir problemas para digerir o alimento, caso ele esteja utilizando os antagonistas muscarínicos. E, é claro, não se recomenda o uso de antagonistas muscarínicos em indivíduos que estão com problemas de gastrite alcalina, ou seja, com baixa produção de ácido clorídrico e está tendo uma inflamação da mucosa. Dessa forma, diminuindo ainda mais a produção de ácido clorídrico, pode causar uma série de problemas no indivíduo, inclusive o aparecimento de tumores gástricos, porque eles tendem a surgir em condições alcalinas. Nas glândulas, seja nas glândulas salivares, como nas glândulas sudoríparas, ocorre a inibição da produção de saliva e produção de suor. Então, o uso dos antagonistas muscarínicos, sinalizando lá, especificamente nessas glândulas, vai promover a inibição da produção de saliva e suor, o que vai causar um grande transtorno na terapêutica com os antagonistas muscarínicos. Então, o indivíduo fica com a boca seca, fica com dificuldades de deglutição, e isso pode até causar uma irritabilidade no indivíduo, como também ele pode parar de produzir suor. Em algumas ocasiões, os antagonistas muscarínicos podem ser utilizados em uma condição terapêutica para diminuir o suor em indivíduos que têm uma alta sudorese, principalmente nas mãos e embaixo dos braços. Mas, com a sensação da produção de suor, a pele tende a esquentar muito. Então, se o indivíduo está em uma condição, em um ambiente onde já é muito quente, e inibir a produção de suor, isso pode causar um efeito térmico perigosíssimo no indivíduo e levar ele a óbito. Mas, falando assim, parece que é algo extremo, perigosíssimo, mas só se o indivíduo estiver exposto a uma condição muito severa. Mas isso pode ser irritante para o indivíduo parar de produzir suor, porque a pele fica seca, fica rachada, não fica uma coisa bacana. No trato urinário, nós temos a diminuição do tônus normal e a amplitude da bexiga e dos ureteres. Então, o que vai acontecer? Como os antagonistas muscarínicos é para diminuir a mixão, ou seja, fazer com que os indivíduos urinem menos, em um efeito adverso para tratar outro sintoma, o indivíduo pode ter retenção urinária. Isso pode também ser um sério problema. E para indivíduos que já têm crises de retenção de urinária ou obstrução da bexiga, não se recomenda de jeito nenhum a utilização dos antagonistas muscarínicos, pois isso pode exacerbar ainda mais este efeito. No sistema nervoso central, nós podemos caracterizar duas condições, que é a condição com o uso da escopolamina, que é um fármaco que vai atravessar a barreira hematoencefálica. Os outros demais fármacos que nós temos, antagonistas muscarínicos, eles não têm a mesma propriedade de atravessar a barreira hematoencefálica como a escopolamina. E em umas concentrações terapêuticas, ela pode promover a depressão do sistema nervoso central, causando casos de sono, amnésia. Em casos de sono, pode ter sono sem o aparecimento de sonhos, como também pode ter um efeito antagônico, que é a própria euforia, em uma condição mais tóxica. E a atropina, que só vai ter um efeito no sistema nervoso central em condições tóxicas, ela vai causar efeitos completamente diferentes daqueles observados com a estimulação por escopolamina, que é a irritabilidade, desorientação, como também pode causar coma, por deprimir completamente o sistema nervoso central e bloquear completamente as suas funções. Isso, então, é extremamente perigoso. Beleza? Agora, para a gente encerrar essa aula, falando da parte toxicológica, os efeitos tóxicos causados pelos antagonistas muscarínicos apresentam manifestações clínicas específicas facilmente observáveis. E a intoxicação por atropina reflete também a intoxicação por todos os outros demais antagonistas muscarínicos. Então, a gente pode ter como base, mais ou menos, os sintomas clínicos aparentes da intoxicação por atropina e a gente pode levar em consideração que isso é uma intoxicação por antagonistas muscarínicos. Então, em uma dose baixa de 0,5 mg de atropina, o indivíduo apresenta discreta redução da frequência cardíaca, ressecamento leve da boca, bloqueando a produção de saliva, inibição na sudorese. Isso em uma concentração baixa. Dobrando essa concentração de atropina, quantidade, nós temos um ressecamento marcante da boca, porque daí o indivíduo vai passar a ter uma maior inibição das glândulas salivares, vai apresentar sede, porque, teoricamente, a produção de líquidos pela boca, pela saliva, vai estar inibida, e o indivíduo também vai diminuir a sua sudorese, isso vai desencadear um gatilho para gerar sede no indivíduo. Ele vai começar a ter amidriase e vai ter aceleração da frequência cardíaca, vai começar a apresentar taquicardia. Com 2 mg de atropina, o ressecamento fica mais acentuado, o coração começa a palpitar, a dilatação pupilar começa a aumentar cada vez mais, ter mais amidriase, e começa-se a apresentar turvação da visão para perto. O indivíduo já não começa a observar os objetos para perto com tanta clareza. Com 5 mg, mais do que o dobro do que a dose anterior, todos os sinais anteriores vão ser acentuados. Então, a boca vai ficar completamente seca, vai bloquear completamente a sudorese, o coração vai palpitar ainda mais, e vai ocorrer mais amidriase. E, por decorrência de todos esses eventos, a boca ficar muito seca, começa a prejudicar algumas funções, como a fala, deglutição, o indivíduo começa a ficar agitado e inquieto. E, por decorrência disso, ele começa a ficar fadigado pela sinalização lá no sistema nervoso central. E, também, por decorrência da diminuição da produção de suor, a pele começa a ficar seca e quente. E, com 10 mg, que é uma dose bem tóxica, nós vamos ter acentuação de todos os sinais anteriores, a íris vai estar praticamente fechada, ou seja, a pupila 100% dilatada, pele seca, ruborizada, quente, o indivíduo vai entrar em um estado de delírio, porque a temperatura corpórea vai estar muito alta, e isso vai disparar, lá do gatilho da febre, estados delirantes, e, em uma condição extrema, o indivíduo pode ir a coma, e até ir a óbito. Tem-se até algumas características, que quando uma intoxicação por um antagonista muscarino, que é muito evidente, existem cinco características bem específicas, a gente pode dizer, que o indivíduo está intoxicado com um antagonista muscarino, que é, está lá descrito no Goodman, que é, o indivíduo está vermelho como beterraba, cego como osso, cego como morcego, quente como pederneira, e louco como chapeleiro. Então, se apresentar estes sintomas, a gente pode concluir que o indivíduo está intoxicado com antagonistas muscarinos. E qual a medida se tomar relevante a isso? Bom, o tratamento da intoxicação por um antagonista muscarino, ele é sintomático, então, dependendo do sintoma que o indivíduo apresentar, ele pode ser revertido com o uso de outros fármacos ou de outras abordagens. Então, se o indivíduo estiver muito quente, tentar abaixar a temperatura dele, fornecer líquidos para o indivíduo, e também pode-se utilizar um agente anticolinesterase, que é a fisiostigmida, para a confirmação da intoxicação por atropina, ou qualquer outro agente antagonista muscarínico. O uso da fisiostigmida, depois de um certo período, vai começar a apresentar no indivíduo salivação, aumentar a produção do suor, a pele vai começar a resfriar. Só que, se nenhum desses sintomas for evidente, pode-se confirmar o uso tóxico da atropina, pois os receptores já estão completamente saturados por esses antagonistas muscarinos, que não permite que a cetiocolina desloque essa ligação, e aí pode-se confirmar a intoxicação por atropina. E se houver estação extrema e não for possível tratamento mais específico, utilizar benzodiazepínicos para evitar crises convulsivas. O indivíduo começa a entrar em um estado de delírio, o aumento da temperatura pode desencadear crises convulsivas, então pode-se utilizar algum benzodiazepínico, por exemplo, diazepam, para fazer com que a convulsão não ocorra. E pode-se utilizar metodologias para se remover o antagonista muscarínico, se ele for administrado por via oral, impedir a reabsorção dele ou absorção dele pelo intestino. Essas são as medidas a serem tomadas, mas não é possível remover esses fármacos da circulação. Então, o tratamento toxicológico é puramente sintomatológico. Beleza, pessoal? Bom, então foram essas referências que eu utilizei mais uma vez para as aulas. Nós encerramos a parte de antagonistas muscarínicos. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço que deem um joinha. Me ajudem a compartilhar o vídeo. Quanto mais vocês fizerem isso, mais o YouTube me enxerga, mais ele me ajuda a divulgar os vídeos. E se vocês quiserem participar, se inscrevam aqui no canal do YouTube e participem lá da página da Escola de Ciências da Vida e do grupo. Tenho meu Facebook particular. Se vocês quiserem me adicionar, também pode. Todas as informações, como sempre, estão no descritivo desse vídeo. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Fiquem com Deus e até a próxima aula.